Oi, Fosada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também. Hoje eu vim aqui, querida, pra experimentar as coisas que vocês mandaram pra mim. Tô me sentindo na última barriguda do deserto. Ai, que delícia experimentar. Sabe o que eu tava reparando aqui? Lembra quando eu comprei essa camiseta que ela parecia azul? Nada que o tempo e o desgaste não arrume, né? Agora ela é roxa. Quando eu comprei ela, não parecia roxa no vídeo, mas agora tá roxa. Agora sim tá da cor que eu gosto. Era dessa cor que era pra ter comprado. Tem um monte de as coisas aqui, hoje é só que vocês mandaram. Não é comida japonesa, não é coisa que eu comprei, não é nada. Quer dizer, é tudo, mas é tudo que vocês mandaram pra mim. Tô louco de feliz de experimentar. Sabores diferentes, sensações marcantes. Hum, como estamos? Gente, eu tento começar a experimentar que se inscreva no canal. Eu vou ficar louco de feliz de se inscrever, viu? Mas se inscreva mesmo, porque daí toda vez que você se inscrever, você saiba que eu vou ficar feliz aqui. Não seja coração peludo, fubá. Eu já não sei o que eu faço pra convencer vocês. Pelo amor de Deus, tem que iria só chorar aqui em casa. Quem já estiver inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos do canal. Que daí ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. E daí vocês vão saber que você já assistiu esse vídeo. O que tiver joinha, você já assistiu. O que não tiver, você vai assistir ainda. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, que agora é a hora boa. Bom, vou começar, fubá, com essa balinha aqui, ó. Que vocês mandaram pra mim. Eu acho que é uma bala de coco. Não tá escrito aqui. Tá escrito Delícias Famoso. Só isso que tá escrito, ó. Vamos abrir aqui pra ver. Sinto o cheiro. Hum, sinto o cheiro que vocês verem. Cheiro de coco apurado. Vou ver aqui o sabor. Hum. Gostoso. Tem sabor de beijinho, fubá. Mas assim, beijinho é de aniversário. Eu falo só beijinho, vocês pensam que é beijinho no bar. Aqueles beldo, você entende? Cuspida azedo, não é não. Hum, ai que gostoso. É um sabor de beijinho, mas parece que é feito de leite ninho. Nossa. Vou terminar de comer esse aqui depois. Tá uma maravilha de gostoso. A minha tripa agradece. Tem esse daqui, é um biscoito da sorte, fubá. Vamos ver a sorte de... Não, espera aí. Vamos pegar uma bala. Nós já vê a minha sorte. Vê qual a frase que veio aqui, né? Imagina. A hora que você abre o biscoito, tá escrito assim. Pague o seu boleto da Casa Bahia. Isso aí não é sorte, querido. Isso aí é um desespero da vida, gente, né? Vocês mandaram isso aqui, ó. Uma bala sabor chocolate amargo. Deve ser louco de gostoso, porque chocolate amargo é gostoso, né? Aí, deixa eu abrir aqui para pegar uma balinha. Essas balas aqui é uma maravilha de delícia, né? Nossa senhora. Não tem cheiro de nada? Cheiro de café. Vamos experimentar lá e ver. Hum, que delícia. Muito gostoso, bá. Ah, é louco de saboroso. Gruda nos dedos, assim, ó. Mas é gostoso. Hum. Tem sabor. A mesma coisa quando você apura tode, leite e manteiga na panela até engrossar, que vai meio que queimando pelas beiras. Tem aquele mesmo sabor. Vamos ver aqui o biscoito da sorte, que eu estou querendo saber minha sorte logo. Porque o mais próximo que eu posso chegar é dar uma cigana nesse momento. É o biscoito da sorte. Vamos quebrar. Comeu. Ah, lá. A sorte já está aqui, ó. A sorte foi lançada, fubai. Pera, deixa eu comer aqui. Porque pelo menos se a sorte for ruim, eu não vou engasgar com o biscoito. Hum. Fubá. Sabe o sabor que tem isso daqui? Biju. Lembra quando os homens passavam antigamente vendendo biju na rua? Que era com a tábua que ia macetando, assim? Na cidade vocês eram assim? E daí você comprava aqueles rolos de biju. Gente, cadê? Os vendedores de biju que sumiu. Nunca mais vi. Nossa, desapareceu os vendedores de bugio. Vendedores de bugio. Os vendedores de biju. Aí quem que vende de bugio? Desapareceu os vendedores de biju, fubai. Nossa, onde for parar, não sei. É igualzinho o sabor do biju. Hum. Vamos ver a sorte agora. Está escrito aqui, ó. Respire e ouça o som do seu coração. De que jeito? Se estiver batendo, né, querida? Se estiver batendo. Depende do estado do espírito da gente e a intensidade do nervo, nem o coração bate. Respire e ouça o som do seu coração. Se eu for numa benzedeira, ela me falar essa frase aqui, se é respire e ouça o som do seu coração, eu grudo ela pelo pescoço? Falando, eu estou pagando 10 anos para você aqui, você está falando só isso para mim, não estou entendendo nada? O que significa? Traduz, benzedeira. Traduz. Eu chacoalhei ela. E aqui, ó. Tem os números para a gente jogar na loto. Será que adianta? Mas eu jogar na loto, fubá. Faço um vídeo na beira da piscina para vocês. Só de biquíni, né? Que aquela peleira fique para fora da biquíni, assim, ó. Eu sou rica. É pelo de gente rica. Eu pago duas mulheres para pentear. Uma penteia do lado direito, uma penteia do lado esquerdo. Ai, que baixa, né? Vamos experimentar mais coisa aqui, fubá? Ai, que vocês mandaram. Esse daqui, eu achei bonitinho. É... Uma manteiga. E é manteiga de verdade, fubá. Lá, ó. O potinho. A gente compra só por causa do potinho. Que belezinha. Então, eu vou abrir aqui. Já até peguei um pedaço de pão que a produção trouxe aqui para mim. Cadê? Cortar um pedacinho de pão aqui. Para nós experimentar a manteiga. Manteiga original, fubá. Sabe manteiga de gente rica? Esquece a manteiga. Pegar só um pedacinho de pão que eu acabei de almoçar e comi feijoada hoje. Mas não acho que eu estou finíssimo, não. É feijoada daquela enlatada, que eu adoro também. Mas não foi de restaurante, não. Então, vamos abrir aqui a manteiga. Gente, eu estou me sentindo a Isadora Regina abrindo essa manteiga. Olha lá. Nossa, tem cheiro de... Manteiga mesmo. Gente, olha lá que jeito que é. E daí a gente fecha aqui, ó. Com a tampinha. Manteiga a gente guarda na geladeira. Eu não sei, gente. Fale para mim. Eu não vou nem precisar cortar. Vou pegar da tampa também, imagine. Uma manteiga finíssima dessa eu vou... Não vou aproveitar. Se até a tampa do Danone, do Leite Moça, a gente lembra. Imagina isso aqui. Vamos experimentar, fubá. Manteiga de verdade, querida. Uma sensação diferente na tripa. Hum... Gente, lembra o sabor do queijo. Nossa, que gostoso. Hum... Que delícia, fubá. A mãe falava antigamente que um pouco de café morno com manteiga misturado matava a tosse. Será que é tosse ou dor garganta? Eu não lembro. Eu acho que deve ser dessa manteiga. Porque hoje em dia a gente põe margarina e não adianta nada, né? Nossa. Que delícia. Ah, eu adorei. Tive que lember. O duro se lembra que a beira da tampa corta a língua do meio e fica parecendo uma cobra. Já fala mais da vida um dos outros, né? Imagina o que língua de cobra, então? É a pura peçonhenta do bairro. Não tem a Maria do bairro? Você é a cobrinha do bairro. Vamos abrir aqui, esse é um chip de mandioca. Aqui tem vários, como fala? Vários nomes da mandioca. Tem macaxeira, aipim, caçava e yuca. Aqui na minha cidade nós conhecemos como mandioca, mesmo na cidade dos seis. É feito de mandioca e tem sabor de queijo macho. É o mesmo sabor do Doritos, sabe? Aquele vermelho. É o mesmo sabor disso que tá escrito aqui. Vamos abrir pra nós ver. Eu tenho um amigo que já apanhou com talo de mandioca, sabia? Fez tanta anarquia, mas tanta anarquia que a mãe dele não aumentou. A mãe dele veio cortar uma vara, ela cortou o talo da mandioca, assim, ó, em cima e embaixo. Só aquele pau cheio de caroço, mas deu nas costas dele e foi baixo, chegou a grudar. Bastou três, querido. O rapaz virou até médico e tão educado que ficou. Virou doutor. É demais, né, a gente apanhar com talo de mandioca, mas ele apanhou. Apanhou que foi ele pular pra cima. Deixa eu abrir aqui pra daí ver. Ai, que medo de abrir e pular tudo. Nossa, meu Deus. É mandioca brava, daquela que planta na beira da plantação, assim, pra quem for roubar a mandioca. Olha quem for comer, não dá certo. Já viu falar de mandioca brava? Abre-o. Deixa eu ver aqui. O cheiro. Não, tem cheiro de... Batata doce, frita. Cheiro, pra vocês verem? Tem puro esse cheiro. Deixa eu pegar aqui e fumar lá. É desse jeito. É uma casquinha. Vamos ver se tem sabor de queijo macho mesmo. Não deu pra sentir bem, deixa eu pegar mais. Ah, um tanto assim, vamos ver. Hum, que delícia. Mas, gente, que gostoso. Vou pegar mais um pouco, ah. Hum, ele não deu sabor de Doritos. Ele lembra, pra mim, como se você cortasse batata doce bem fininha e fritasse e salgasse. Deve ter salgado. Vou até contar a história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez, eu lembro, a primeira vez que eu fui fritar batata, batata da mandioca. Eu não sabia que precisava cozinhar a fubá. Cortei bem bonitinho as mandioca, tudo ripinha, que nem a mãe cortava. Parecia cana, sabe quando você corta cana pra chupar? Coloquei tudo na gordura, fiz arroz, sejão, fiz salada, fiz uma carne pra acompanhar. E chamei meu amigo pra ir lá almoçar em casa. Fubá, tava tudo fritinho, tudo certinho a mandioca. A hora que o meu amigo foi morder, gente do céu, quase estragou a chapa dele. O dele falou, o que que isso dá? Eu peguei e fui morder. Gente do céu, um pau, um pau. Parecia que eu tava mordendo um cabo de vassoura. Ele falou, mãe, o que que é isso? Eu falei, mandioca. Eu falei, mas mandioca não é possível. Liguei pra mãe depois do outro dia. Falei, mãe, eu acho que eu comprei mandioca braba. Ela falou, por quê? Fiz a mandioca e ficou um pau. Ele falou, mas você cozinhou? Eu falei, não. Tem que cozinhar, bendito. Falou assim pra mim. Como que eu ia saber que tinha que cozinhar a mandioca pra fritar? Mas gente que vai perder meus dentes. E a gente que só tem o dente que é só obturação e casca, vai comer uma mandioca? Desse jeito não dá. Não dá, Fubá. Vai perder a chapa. Vamos experimentar esse daqui, ó. Ele é pão sírio assado. É um salgadinho de pão sírio. Sabor tomate manjericão. Gente, como estamos finíssimos, né? Nossa, eu tô com o sabor da mandioca na boca ainda. Eu não tô conformado com essa sorte minha aqui. Ouço o coração. Quem ouve coração é médico, né, querida? Eu não tenho nem um estetoscópio. É estetoscópio pra decoração? Ou é o estetoscópio de ver o estômago? Ah, não sei. É aquele negócio que põe aqui assim, ó. E põe na orelha. Que não é o Aquaman de médico. E ouve o barulho do coração. Pera aí. Esse ali abriu assim. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro estranho. Cheiro de macarrão, parece? Crevo, Fubá. Aqui, ó. É uma pelinha também. Vamos ver o sabor que tem. Hum. É diferente. Não tem sabor de tomate. Mas é gostoso. Deixa eu pegar mais um. Pra não dizer. Pra não dizer que eu não tentei. Olha lá, ó. Outra pelinha. Hum. Eu acho que é pão sírio mesmo. Ele tem sabor de casca de pão. Sabe quando você compra o pão, tá bem cascudinho? Tem aquele sabor. Só que com um leve temperinho bem fraquinho, viu? É gostoso. Mas deve ser gostoso você comer com as coisas. Pensando nisso, Fubá. Peguei aqui essa guacamole que vocês mandaram pra mim. Tá escrito aqui. Guacamole fronteira. Agora tudo com a misturança dessa. Uma hora que eu for no banheiro é perigoso a guaca ficar mole mesmo. Eu não sei, Fubá. Deixa eu abrir. Nossa, mas pergunto se abre. Meu Deus, nunca mais abriu. Ah, abriu. A guaca é mole, mas a tampa é dura? Deixa eu ver o cheiro. Ai, que cheiro gostoso. Gente, cheiro pra vocês verem. Olha lá, ó. Parece papinha de nenê. Eu vou comer com esse pão sírio pra nós saber o sabor. Peraí, pega um pão sírio. Passa na guaca. Nossa, vai puro bacate, né? Vamos ver o sabor que tem isso daqui. Porque aquele dia eu comi uma guaca mole caseira lá no hotel da mulher. A do hotel tava gostosa, Fubá. Agora essa daqui da latinha eu nunca comi. Vamos ver se é gostoso. Vamos ver o sabor. Gente, que gostoso. Que guaca gostosa. Que guaca deliciosa. Nossa, que delícia. Vou pegar mais um pouco aqui. Peraí. Olha lá. Pegar um pouco desse pão aqui, ó. Dessa colada. Vamos ver. Vamos ver com esse daqui. O jeito que fica. Diz que guaca mole é de comer com Doritos, né? Pensa em uma guaca, Fubá. Louca de gostosa. Mas, gente, olha uma coisa dessa daqui. Dá pra comer até no churrasco. É verdade. No churrasco, na linguiça. Misturado com arroz e feijão feito com a papinha. Vai que vai, querida. Com gole de tubaíra, você nem vê. Ai, que delícia. Adorei. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Adorei experimentar as coisas que vocês mandaram pra mim. Vou terminar de comer o docinho aqui, ó. E, de repente, eu vou lá na lotérica jogar no jogo do bicho. Porque é da minha sorte. Cadê minha sorte? Cadê minha sorte, produção? Vocês pegaram minha sorte aqui? Vocês têm a sorte se eu não mandar tudo vocês pro RH. Cadê minha sorte? Ó, até cuspir. Vocês apareçam com a minha sorte aqui. Sumiu minha sorte. Cadê a sorte? Bando de reganhado. Fica só aí criando bunda. Desapareceram com a minha sorte. Só isso aconteceu. Ah, Fubá. Ai, a minha sorte. Sumiu minha sorte. Sabe por que eu falei mar da sorte aqui? Desapareceu. Mas eu vou achar. Eu vou fazer faxida aqui. Eu vou... Nossa, eu vou achar essa sorte. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo. Deu uma fuçada, Fubá. Como quem não quer nada. Taga pra gente pro canal. É importantíssimo. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Pode ser que a sua sorte não esteja muito boa. Mas é a sorte que eu tô junto com vocês daqui. Pelo menos isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.